Do 0 pro 9 milhões Davi fica chocado, gente, ao ver que tem mais de 8 milhões de seguidores Vamos conferir, pessoal Davi, gente, que foi o grande campeão desta noite Instituto BBB com mais de 60% dos votos, gente Ele ficou muito emocionado e muito feliz, gente Quando foi ele na entrevista, pessoal com o eliminado E ficou aí, gente, muito ansioso pra ver suas redes sociais Então, gente, os apresentadores mostraram, gente, para o campeão do BBB O Instagram dele, gente Tinha mais de 8 milhões, 9 milhões, pessoal, de seguidores Ele ficou perplexo, gente, muito feliz Não acreditava, gente, que isso fosse acontecer com ele um dia E ele também, pessoal, ficou bastante triste aí, gente Com umas coisas que acabou descobrindo, gente Durante as conversas ali, gente Com os participantes também Ele descobriu que muitas pessoas falavam mal dele Até mesmo seus amigos, gente, que estavam com ele nessa final Mas o importante, gente, é que ele levou tudo numa boa aí, pessoal Agora a vida que segue, né, gente? E vocês? Gostaram, gente, do Davi ser o campeão do BBB 2024? Deixa aqui nos comentários Queremos saber a opinião de vocês também, pessoal Sobre isso, comente aqui abaixo se vocês gostarem, gente Da reação do Davi descobrindo que tem mais de 9 mil seguidores Nas suas redes sociais E é isso aí, gente Fico por aqui Muito obrigado, mas antes de ir embora Já peço a favor a vocês que são novos aqui no nosso canal Se inscrevam, ativem o sininho de notificações Deixem seu like E também a IP nos ajuda com seus comentários Também que é muito importante para o nosso canal Fico por aqui, pessoal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Corrigindo, pessoal Foi 9 milhões de seguidores 9 milhões de seguidores Ele ficou muito feliz com isso Muito bom mesmo É isso aí, pessoal Ficou por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau